Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos fazer nossa revisão para a disciplina de Geografia, capítulo 1, o Planeta Terra. Nós já vimos a localização do Planeta Terra no Universo, já falamos sobre a sua formação, e vamos aqui rever alguns pontos que podemos destacar. A localização da Terra dentro desse contexto do Universo foi construída através de observações ao longo do tempo, principalmente através de instrumentos no último século, que foram utilizados os telescópios. Anteriormente, era por observações, mas o homem foi evoluindo, expandindo sua consciência, sua inteligência, seu nível de investigação, e ele começa a desenvolver instrumentos que pudesse trazer mais segurança e definição a essas observações. Na continuidade dessas observações, se conclui que o Sol e a Terra estão dentro de um vasto espaço, com planetas, com estrelas, com galáxias e tantos outros elementos. Então, entendeu-se que o Universo está em expansão. A Terra está localizada em um sistema solar e na galáxia, a qual é denominada de Via Láctea. Então, no sistema solar, a Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol e o quinto em diâmetro. Analisando as gravuras da página 1, vocês vão perceber que a Via Láctea é uma galáxia em forma de espiral e que no seu centro, possivelmente, se localiza um buraco negro, com uma idade aproximada de 13 bilhões de anos e sua formação se dá por centenas de bilhões de estrelas. É incontável, né? Então, o sistema solar onde se encontra a Terra, ele está a 300 mil anos-luz desse núcleo da Via Láctea. Então, ele compreende uma estrela central, que é o Sol, e os astros, os demais, orbitam ao seu redor. Esses astros estão divididos em dois grupos, os planetas rochosos, que estão mais próximos ao Sol, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas gigantes, gasosos, que são mais distantes, mais afastados do Sol. Então, nós temos o Tensaturno, Urano e Netuno. Então, a nossa apostila, ela vai trazer muitas outras informações também, como a idade da Terra, né? Os planetas no nosso sistema foram formados há bilhões e bilhões de anos e foram passando por muitas transformações, né? Acredita-se, através de pesquisas, estudos, que a Terra não passava de uma enorme bola de fogo impossibilitando a existência de qualquer forma de vida no início, né? E que, na medida em que o tempo foi passando, o planeta foi se esfriando e isso foi criando uma camada fina de Terra envolvendo o planeta. Os oceanos e a atmosfera, no período de resfriamento pelo qual a Terra passou, eles foram liberando gases, vapores da água e originaram a atmosfera. Esse vapor de água que foi liberado provocou as primeiras chuvas, que foi se precipitando e que cobriu toda a superfície terrestre e que vai dar origem aos oceanos. As primeiras formas de vida surgiram nas águas e eram e são as bactérias que nós conhecemos hoje, que os pesquisadores tanto estudam, né? Vão surgindo posteriormente os primeiros animais, os grandes répteis, né? E vai havendo toda uma transformação no planeta. Então, a atmosfera que conhecemos atualmente, ela ganha essa forma há aproximadamente 65 milhões de anos e a presença do homem também vai surgir há cerca de um milhão de anos. E alguns pesquisadores dizem até que há mais, há um período ainda maior, né? Que fora de quatro milhões de anos. A rotação da Terra, que movimento é esse que a Terra faz, gente? Girando em torno do seu eixo imaginário, formando os dias e as noites, não é? Além da rotação, nós temos a translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol e todos os outros planetas do Sistema Solar também fazem esse movimento. Esse movimento de translação terrestre tem uma duração de 365 dias e 6 horas e por convenção, denomina-se que o ano tenha 365 dias. E a cada quatro anos, o ano civil ganha um dia a mais, que é o chamado ano bissexto. Por conta desses movimentos, nós vamos perceber muitas transformações que nós vamos visualizar naturalmente, né? A órbita terrestre é ligeiramente oval, né? Por conta desse movimento. Então, a gente vai ter como percepção as estações do ano, que elas acontecem justamente por conta do movimento de translação em conjunto com essa inclinação do eixo terrestre. Então, nós vamos ter o equinócio e o solstício, né? O equinócio são aqueles períodos em que os dias e as noites possuem a mesma duração, 12 horas, para cada um, né? Porque nesse movimento de translação, as partes do planeta Terra, nesse movimento, vão receber a mesma incidência, a mesma quantidade de luz e calor do sol. Já no solstício, é um pouco diferente. Então, a gente vai ter, em alguns momentos, que o sol vai estar mais afastado, então vai atingir mais ou menos o planeta. Então, a gente vai ter as estações invernais e o verão. Então, por conta desse movimento, dessa inclinação do eixo da Terra, dessa inclinação natural, né? As estações do ano, elas se invertem nos hemisférios. Então, quando é frio, no norte, no sul, é calor. Então, no verão, os dias vão ser mais longos que as noites e no inverno acontece justamente o contrário. As noites são mais longas que os dias, ok? Nós, dentro desse estudo ainda, nós vamos ver que o homem, ele vai fazer uma observação do espaço, né? Se orientava por meio dos astros inicialmente. Hoje, com todas as transformações que a ciência tem proporcionado ao homem, né? Através do conhecimento, né? Inicialmente, você vê os pontos cardeais eram analisados através da bússola, que é um instrumento ainda usado, né? Em aviões, em navios ainda, apesar de existir já a figura do GPS, né? Então, a bússola é um instrumento de orientação que possui uma agulha imantada no centro e que aponta para o polo magnético da Terra. Então, apesar de muitas tecnologias, muita sofisticação, ela ainda é usada em lugares mais distantes, mais remotos. Então, nós temos os mapas, né? Também, que também foram muito utilizados. Mais à frente, a gente vai falar sobre cartografia, como fora a elaboração, perdão, dos mapas, que são usados também para os mais diversos fins. Mas hoje nós temos o GPS, que é o Sistema de Posição Global e que é um aparelho que inicialmente foi criado para uso militar, mas que foi amplamente difundido e todo mundo hoje em dia tem acesso, né? Que funciona através dos satélites e serve para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Um ótimo estudo para vocês.